Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 10 Panela de arroz gourmet 127V com 700 watts acabamento em aço inox capacidade de 10 xícaras e indicador de LED multilazer. CE 05. R$ 115. Versátil. Prepare diversas receitas e tenha mais opções na sua cozinha. Potência de 700 watts voltagem de 127V. Top 9 Panela de arroz Bapa 10Pi 10 xícaras preto 110V Britânia R$ 209,99. Com a panela de arroz Bapa 10Pi-75 você vai conseguir preparar muito arroz. Além de cozinhar legumes e verduras. Ela é muito prática e oferece inúmeras funções que vão facilitar a sua vida. Sua capacidade é para até 10 xícaras de arroz. Assim você não precisa se preocupar. Com ela não vai faltar para ninguém. E depois de pronto. Seu arroz vai continuar quentinho. Pois a panela conta com sistema de aquecimento automático. Ela possui bandeja perfurada. Ideal para cozinhar. No vapor. Legumes e verduras. Sua tigela é com revestimento antiaderente. Fácil de limpar. Também acompanha a colher. Que foi elaborada com material especial para não riscar o revestimento antiaderente. E copo. Dosador. A medida ideal para preparar arroz. Suas receitas, em grandes quantidades, com agilidade e praticidade. Top 8. Panela de arroz. Papa 12Pi-12 xícaras. Preto. 110V Filco. 174,71 reais. A panela de arroz Filco PP-12Pi possui capacidade para 12 xícaras de arroz. Para que você não se preocupe com a quantidade. Com bandeja perfurada para cozinhar no vapor, ideal para cozinhar legumes e verduras. Depois de pronto, seu alimento vai permanecer quentinho, pois possui função manter aquecido. Sua tigela com revestimento antiaderente, proporciona facilidade na hora de limpar. E para sua maior comodidade, acompanha a colher, elaborada com material que não risca o revestimento da tigela, e copo medidor. Panela de arroz Filco PP-12Pi. Sabor e comodidade aliados ao um único produto. Top 7. Panela elétrica multifuncional de arroz 10 copos, branca, 110V. Cadence. 186,29 reais. Entrega grátis. Mais praticidade e economia em sua cozinha. Faça alimentos variados com muita facilidade. Seu funcionamento é extremamente simples. Basta colocar os ingredientes e apertar um único botão para que o cozimento se inicie. Tem função Kip Termo depois de pronto. Mantém o alimento aquecido e na temperatura certa para ser servido. Capacidade para até 10 xícaras de arroz. Panela antiaderente removível que impede que o alimento grude, e assegura limpeza rápida e fácil. Tem indicador do nível de água para facilitar o preparo de suas receitas. Tampa com encaixe perfeito que mantém o arroz fresquinho por até 8 horas. Tem alça, trava e saída de vapor. Possui reservatório para água proveniente do vapor que escorre da tampa. Indicadores luminosos de cozimento e aquecimento Kip Termo. Acompanha manual de receitas, bandeja para cozinhar no vapor, copo medidor e colher. Top 6. Panela de arroz, Bapa 5B, 5 xícaras, branco, 110V, Britânia. R$ 169. Entrega grátis. Chegou a hora de preparar arroz, legumes e verduras com toda a praticidade e agilidade que você merece. A panela de arroz Britânia BPA 10B é ideal para todas as ocasiões. Ela é tamanho família, com capacidade para até 10 xícaras de arroz, você pode ficar tranquilo, não vai faltar para ninguém. Sua bandeja é perfurada. Ideal para cozinhar, no vapor, legumes e verduras, e os seus alimentos, depois de preparados, se manter aquecido, pois ela conta com a função manter aquecido. Sua tigela é com revestimento antiaderente, facilitando a limpeza. Ainda acompanha a espátula que foi elaborada com material especial, para não riscar o revestimento antiaderente, e copo dosador, medida ideal. Assim você não erra na medida. As luzes indicam o funcionamento. Com a panela de arroz Britânia BPA 10B a praticidade em sua vida está garantida. Top 5. Panela de arroz elétrica mundial, pratique 10 litros premium, 127 V, preto, 700 watts, PEI, 42 IFM 10X, R$ 219,90. Entrega grátis. Suas refeições saborosas e saudáveis preparadas de uma maneira mais prática com a panela elétrica Fast Rice 10 e da Mundial. Em seu elegante design em aço inox, é multifuncional, tem 700 watts de potência, e além de preparar um arroz soltinho e saboroso em poucos minutos. Também cozinha sopas, carnes, legumes, verduras, risoto, arroz doce e muito mais. Com capacidade para até 10 xícaras, a família toda aproveita. Seu revestimento antiaderente facilita a limpeza, evitando que os alimentos grudem no interior. Com a válvula de saída de vapor, libera o excesso de vapor e garante um cozimento perfeito. Suas lâmpadas piloto indicam o funcionamento da panela e o alimento fica aquecido por até 8 horas. Sua tampa basculante com travamento permite a utilização prática e segura do aparelho e seus acessórios como colher, copo medidor. Cozir vapor que prepara verduras e legumes no vapor e um livro de receitas deixam a sua vida na cozinha mais fácil e divertida. Top 4 Panela de arroz elétrica mundial Fast Rice 5 220V, preto, 400 watts, NPE, 08-5X, R$ 229,90. Seus almoços vão ficar muito mais gostosos, saudáveis e práticos com a panela elétrica Fast Rice 5 da Mundial. Seu design em preto é sofisticado. A panela é multifuncional, tem 400 watts de potência e além de preparar um arroz soltinho e saboroso em poucos minutos, também cozinha sopas, carnes, legumes, verduras, risoto, arroz doce e muito mais. Com capacidade para até 5 xícaras, a família toda aproveita. Seu revestimento antiaderente facilita a limpeza, evitando que os alimentos grudem no interior. Com a válvula de saída de vapor, libera o excesso de vapor e garante um cozimento perfeito. Suas lâmpadas piloto indicam o funcionamento da panela, e o alimento fica aquecido por até 8 horas. Top 3 Panela elétrica de arroz Filco PH10 Visor Glass e Nox Head. R$ 233,22. Entrega grátis. Capacidade para 10 xícaras de arroz cru. Prepara diversos alimentos. Bandeja perfurada para cozinhar legumes no vapor. Função manter aquecido. Mantenha o alimento aquecido após o preparo. Luzes que indicam o modo cozimento e modo aquecimento. Tigela em alumínio com revestimento antiaderente. A tigela pode ser removida para limpeza. A tigela possui escalas para dosagem dos alimentos. Volume da tigela. 4 litros. Tampa possui saída de vapor e vedação que proporcionam segurança durante o cozimento dos alimentos. Saída de vapor removível para limpeza. Coletor de água removível. Acompanha colher de plástico e copo dosador. Top 2 Panela de arroz Inox Papa 10p. 10 xícaras. Cinza. 220 V Filco. R$ 249. Entrega grátis. A panela de arroz Filco PPA 10p possui capacidade para 10 xícaras de arroz, para que você não se preocupe com a quantidade. Com bandeja perfurada para cozinhar no vapor, ideal para cozinhar legumes e verduras. Depois de pronto, seu alimento vai permanecer quentinho, pois possui função manter aquecido. Sua tigela com revestimento antiaderente proporciona facilidade na hora de limpar. E para sua maior comodidade, acompanha colher, elaborada com material que não risca o revestimento da tigela e copo medidor. Seu cordão elétrico é removível, permitindo que a panela seja levada à mesa. Panela de arroz Filco PPA 10p. Sabor e comodidade aliados a um único produto. Top 1. Panela elétrica de arroz, vermelho, 110 V, Oster. R$ 387,90. Esta bandeja é excelente para preparar alimentos a vapor com maior versatilidade. Recipiente interno antiaderente é removível e tem capacidade para até 3 copos. Sistema de aquecimento que mantém o alimento quente após terminar o preparo. Acompanhe a vaporeira que permite cozinhar alimentos no vapor, preservando todos os nutrientes. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal. Clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.